Olá, sou Claudemir Cassarotti. O governo federal bloqueia 16 bilhões do orçamento, mas os ministros continuam com as suas mordomias. Ele corta de orçamento da saúde, educação, mas seus ministros que ganham mensalmente uma mesada para auxílio-moradia. Eu não consigo entender uma coisa dessa. Uma vez que os ministros moram em residência oficial no governo federal, no Distrito Federal. Por que eles precisam de mais auxílio-moradia? Uma vez que eles não pagam aluguel. Entre os ministros beneficiados estão o Moreira Franco, e o da Casa Servil Eliseu Padilha. Como que não dá para explicar isso para a população? Como que o governo faz uma coisa dessa? Diz que não tem dinheiro para o orçamento, mas não corta esse tipo de mordomia. Ele corta só aonde afeta a população. Ele cortou da saúde, cortou da educação, cortou da segurança. Aonde precisa de mais benefícios, de mais dinheiro, o governo corta. E aonde tem as mordomias, ele injeta cada dia que passa mais dinheiro. Isso não é possível continuar acontecendo. Até quando nós vamos ver isso acontecendo? Até quando nós vamos ficar suportando esse tipo de notícia que corre o país e nada é feito? Eu não vejo um deputado vir falar contra isso, eu não vejo um senador vir falar sobre isso, não vejo ninguém, nem centrais sindicais, nada. Todo mundo de bico calado. Qual será o motivo desse silêncio desse pessoal que tem a obrigação de fiscalizar esse tipo de coisa? Então, peço encarecidamente, pessoal, vocês que seguem as redes sociais, não se esqueçam, vamos bater em cima dessa tecla. Precisamos falar mais sobre esses assuntos. Não tem condições mais. É todo dia notícia que o governo está desperdiçando dinheiro como se dinheiro estivesse sobrando. Mas falta dinheiro para a educação, para a saúde, fala que a Previdência está quebrada, enfim. Se está faltando tanto dinheiro assim, por que não cortar essas mordomias desses ministros? Eles não precisam. Eles ganham mais de 30 mil reais por mês. Mesmo assim, eles ainda pegam lá uma mesada de auxílio moradia. Olha, está difícil de entender esse tipo de coisa, sabe? Mais uma situação. Também o governo, nessa mesma esteira, do corte no orçamento e investimento na saúde que precisa, mais as emendas para contemplar aqueles mal deputados que dizem que vão votar a favor da reforma da Previdência. As emendas deles estão mantidas. O dinheiro que vão para esses caras, para fazer campanha nas suas bases eleitorais, está mantida pelo governo. Essa é mais uma. Se o teu deputado estiver aí na tua cidade falando que tem verba para isso, para aquilo, não é verdade. A verba, ele está pegando por acordo para votar a reforma da Previdência. Ele está fazendo acordo com o governo federal, pegando a grana para ser gasto de qualquer jeito, em uma prestação de conta adequada. Porque esse dinheiro não tem uma fiscalização como deveria ter. Esse dinheiro, o deputado vai lá, faz uma média com o prefeito, dá 5% do dinheiro que ele pega para o prefeito, o prefeito faz de conta que faz uma obra, você faz de conta que acredita e vota nessa trinca de deputados. Então, se o deputado nessas eleições aparecer aí na tua cidade falando que tem verba do governo federal, não é do governo federal, não. O dinheiro é seu. Eles estão pegando nos acordos para votar a favor do governo federal. Já pegaram a grana, vê aquela lá, quando votaram as duas, os dois pedidos de cassação do governo. Enfim, então, se esses deputados aparecerem aí, são dinheiro do orçamento que eles estão falando que estão trazendo para o município. Então, não é verdade. Esse mesmo dinheiro que eles estão levando aí para vocês do seu município, está faltando na saúde, na educação, na segurança, e está esse caos de todo sentido. Esse é mais um vídeo aqui no meu canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, de dar um like, aqui dar um oi, e fazer o seu comentário. A sua participação é muito importante aqui no meu canal. Também não se esqueça que tudo isso que estou falando aqui está lá no blog minhacalçada.com.br Vá lá, participa do blog também que a sua participação é muito importante. Um abraço e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.